Faz agora 46 anos, hoje, 46 anos, à noite, inaugurávamos um novo ciclo da nossa vida. Foi a vida de um jornal dedicado à causa de imigração. E neste momento, é com alegria e orgulho, chegando aos 43 anos, sentimos que ainda temos muito tempo, muito caminho para o trabalho. Sinto que na realidade temos a licença para seguir. O jornal está pujante de alegria, de satisfação, de gente integrada no espírito do que é a imigração, que é uma necessidade absoluta para juntar o povo português. Sentimos muito orgulho. Eu sou imensamente orgulhoso e espero que, ao fazer 50 anos do jornal, nós já estivemos para ser capazes de construir um futuro ainda maior. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto